A cada ano, 21 mil pessoas acabam entrando nesse grupo. Apenas 7% dos municípios tem clínicas que fazem a hemodiálise. Então, às vezes, esse paciente tem que viajar muito para conseguir fazer. E o SUS paga 90% do serviço. E os donos das clínicas dizem que o repasse é insuficiente para cobrir os gastos. E isso tem desestimulado a abertura de novas vagas. Ou seja, quem tem problema e tem que fazer hemodiálise e é um número muito grande de pessoas com problema, está cada vez mais complicada a situação, mais difícil de resolver. Eu estou recebendo a nefrologista doutora Lilian Rosinha. Isso é triste, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom. Prazer em te ver aqui, viu? Saudade de você. Eu também, viu? Aqui pessoalmente, porque estava aí no nosso, vale a pena saber. Agora, é desestimulante, né? Uma notícia com a gente. É, é triste. Para o médico deve ser mais ainda, né? Tem várias notícias tristes, porque assim, são muitas doenças que são evitadas. Consegue controlar para não chegar na necessidade de hemodiálise. Quando chega a precisar de hemodiálise, é um processo difícil para o paciente. É duro, é triste. E ainda assim, o que você falou, que nem a Aparecida não tem um centro de diálise. Os pacientes vão ou para Taubaté ou para Guará, por exemplo. Às vezes tem condições até, né? Sim, e é cansativo. É um problema mais cansativo. Imagina, ficar quatro horas sentado para poder, ainda viajar, é cansativo. Agora, que doenças levam à hemodiálise? Olha, as principais doenças, pessoal, que causam insuficiência renal. O que leva a precisar de hemodiálise? É a insuficiência renal. Eu vou ressaltar que são dois tipos, tá? Que você vai precisar de diálise. Ou a insuficiência renal crônica, que é essa que a gente veio falar mais hoje, né? Paciente que vai na clínica, faz diálise, três vezes por semana. As principais causas são hipertensão e diabetes. A maioria dos pacientes que estão lá fazendo diálise, hipertensão e diabetes, que não cuidou e deixou chegar nesse nível. E é possível a pessoa ter as duas? É, porque o rim é uma das causas de hipertensão. Quando o rim para de funcionar, a pressão sobe. Então, assim, às vezes vem para o diabetes, fica hipertensão. E é uma doença metabólica, né? Então, está tudo junto. E o que é hemodiálise ou diálise, né? E quantas vezes, normalmente, o paciente tem que fazer por semana? A diálise é um processo que, assim, a gente tem que substituir o rim. O rim filtra todo o nosso sangue e tira o excesso de água. Então, a gente, graças a Deus, tem a hemodiálise, a diálise, que faz esse processo quando o rim faliu. E aí, ela é um filtro mesmo. É um filtro que vai tirar o sangue do paciente, passar pelo desse filtro e devolver o sangue filtrado para o paciente. Isso é hemodiálise. Tá, mas você falou que o rim faliu. Se ele faliu, ela tem que fazer para sempre, para o resto da vida? Então, é isso que eu tinha começado, né? A crônica é para sempre. A aguda, que existem uns casos, por exemplo, o paciente não tem nenhuma doença, mas ficou internado na UTI, uma infecção grave, uma pneumonia grave, que levou a uma infecção generalizada, uma sepsia, isso leva a falência aguda dos rins. Às vezes, eles precisam de hemodiálise, mas uma UTI, uma coisa aguda. Os crônicos, que era o que a gente estava falando, principal, hipertêncio, diabético, eles vão precisar de hemodiálise para o resto da vida. A insuficiência real não tem cura, gente, infelizmente. A gente tem duas opções, a diálise ou o transplante. O transplante. Então, uma pessoa que não tem, olha como é grave esse problema inicial que nós falamos aqui, porque uma pessoa tem que fazer, e se não tem um lugar para fazer, ela vai morrer? Vai morrer. Vai morrer. Nossa, dá para você mostrar no filme como funciona? Vamos lá. Aí você vai explicando para a gente como é, como funciona, e você tem que fazer para o resto da vida nos casos crônicos, então. É bem rapidinho, gente, para ter uma noção como que é a hemodiálise, então. Porque é o que eu falei, a gente vai pegar o sangue do paciente, é um boneco mostrando, a gente tem um acesso para onde precisa tirar esse sangue, porque não é uma veia comum, a gente chama de fístula, né? Que é, não sei se alguém já viu quem faz hemodiálise, fica às vezes um carocinho, porque cresce. E aí fura duas agulhas, uma agulha vai puxar o sangue, o sangue vai passar, esse é o filtro que substituiria o rim. Como se fosse o nosso rim, porque o rim faz isso. E filtra todo o sangue e devolve pela outra agulha. O rim faz isso todo dia? Toda hora. Você está bebendo água, seu rim está funcionando. Imagina quem faz diálise, a gente está dialisado 24 horas por dia. Quem faz diálise está dialisado 4 horas por sessão, 3 vezes por semana. Então, eles têm muitas restrições, né? Muitas. Porque, então, o tempo todo no nosso organismo, o rim está filtrando isso. O tempo todo. A gente está tomando água, a gente vai no banheiro. E a diálise dura 4 horas. E só 3 vezes por semana. Existem diálises contínuas, assim, diária, que faz todo dia, mas no SUS, por exemplo, só tem essa que é a convencional, 3 vezes por semana, média de 4 a 3 horas, 6 a 4 horas. Dá para viver. Mas tem complicações, se não fizer direitinho. É o que eu falo para os pacientes, eles vão ter que se adaptar. Mas, graças a Deus, o ser humano é muito adaptável. Então, dá para viver. Ou a gente morre. Ou se adapta, ou morre. Ou encara numa boa e faz tranquilo, ou vai encarar. Dói para fazer? Dói a punção, né? Porque é uma agulha grossa, uma agulha bem mais grossa do que tirar sangue. Mas que é doendo 4 horas? Não, é só para puncionar. A hora que punciona, é uma dorzinha, eles fecham o olhinho, assim, tal. Aí, faz a diálise, devolve o sangue, não dói as 4 horas, só tem que ficar com o braço quietinho. Eles podem fazer várias coisas. Na clínica onde eu trabalho, eu tenho um projeto muito legal. Eles fazem tricô durante a diálise. Então, tem gente que... Como assim? Com uma mão só? É, dá para fazer um pouco. Ah, virar um pouquinho. Tem lugar que dá para fazer um pouquinho de exercício durante a diálise, que até ajuda, né? Na diálise. Arranja alguma coisa. Dorme, assiste televisão. Eles têm que se adaptar, mas dá para viver bem. E dá para viver bastante. Agora, o que são, doutora Lilian Rosinha, as restrições desses pacientes? Ah, então. Como eles não são dialisados, o que acontece? Quando o rim para de funcionar, ele para de filtrar o sangue e começa a acumular algumas substâncias no corpo, né? Então, o que vai acumular que são coisas mais graves, que é o potássio, que é uma coisa muito grave. E o potássio é duro, porque o potássio, ele não está só na banana. Todo mundo fala, ah, é potássio, vou comer banana. Não, ele está em todas as frutas, todos os legumes. Logo, lógico, um mais que o outro. Então, uma restrição aí de não comer todas as frutas. Existe uma fruta que é proibido para quem faz diálise, que é a carambola. Nossa, aliás, a carambola, uma vez eu ouvi dizer que para o rim é um veneno. É, ela não é legal para o rim, mas para quem não tem problema de rim, pode comer. Não é o problema dela não é o potássio, é a toxina que a carambola tem, que ela é filtrada no rim. E na diálise ela não sai. Então, se o paciente que faz diálise come carambola, pode até morrer, entrar em coma, é super grave. Então, carambola, cortada. E aí, existem outras coisas, né? Outro problema, outra coisa que sobe é o fósforo, então tem outras restrições. Por exemplo, chocolate, refrigerante, muita carne, e a água. Porque quando o rim para de funcionar, gente, imagina você ficar sem fazer xixi. Você já parou para pensar que tem gente que não faz xixi. Quem não tem, não funciona, não faz xixi. Então, a água que toma, não sai. Fica encheada. Encha. Então, o que eles têm que restringir? Água. Você está com sede, você vai lá tomar água, quanto que tem? Quando o rim para de funcionar, 600 ml de líquido por dia. Imagina viver assim. Nossa, é enchaço muito grande, né? É difícil, gente, é difícil. Então, assim, acho que o maior recado que eu venho daqui, em qualquer idade, é cuide do seu rim, porque quando ele para, não tem cura, existe tratamento, que é a diálise ou o transplante, que o transplante não é uma cura. E como é que a gente cuida bem do rim? Do que o rim gosta e do que o rim não gosta? O rim gosta de uma vida saudável, ele não gosta de ser sobrecarregado. Então, controlar o sal, controlar o peso, controlar a pressão, controlar a glicemia, tomar bastante água e fazer atividade física. 150 minutinhos de exercício físico por semana e meia horinha por dia, cinco dias na semana e você está protegendo o rim. Então, cuidar dessas doenças que levam a problemas no rim. Agora, o que ele detesta? A carambola não gosta muito? E tem alguma coisa que seja muito prejudicial? Tem, tem o sal, sódio em excesso, né? E eu falo que os refrigerantes, os refrigerantes, os pretinhos, não vou falar o nome, mas é um problemão, para o rim. Ele não gosta, não. Não gosta? Não. Nossa, então o meu já deve ter virado a cara para mim faz tempo, tadinho. Vou corrigir isso. Doutora, muito obrigada pela presença, participação. Hoje eu conversei com a doutora Lilian Rosinha, nefrologista, contando um pouco sobre a dura vida de quem precisa fazer nesse país a hemodiálise. Um beijo, viu? Volte sempre. Você é bem-vinda. Tchau. E eu quero deixar o contato da doutora Lilian Rosinha, arroba, está aí no vídeo, Lilian Rosinha, não, é arroba Lilian underline Rosinha. Isso é o Instagram. Não é? O Instagram? É. E o telefone é 12-3924-9300, tá? Ou o Instagram ou o telefone 12-3924-9300. Um beijo, obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo.